na legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do seguinte correspondência, ofício da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento número 3.658, 2023. Matéria recebida e decinação do relator. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei 1.355, 2023, em turno único, do qual designou como relator, deputado grego da Fundação. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que correpreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Retiro de pauta os projetos de lei números 3.441, 2022 e 3.842, 2022, por falta de pressupostos, pressupostos regimentais. Projeto de lei número 5.132, 2018. Em segundo turno, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que garante às pessoas com deficiência visual o direito de receber demonstrativos de consumo de água, energia elétrica, telefonia e internet, entre outros serviços confeccionados em braile ou com letras ampliadas. Indago ao relator, deputado Denis Cândido, se está em condições de emitir o seu parecer. Estou sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Denis Cândido. Presidente, parecer para o segundo turno do Projeto de Lei nº 5.132, 2018. Relatório de autoria do deputado Cristiano Silveira, Projeto de Lei nº 5.132, 2018, garante às pessoas com deficiência visual o direito de receber demonstrativos de consumo de água, energia elétrica, telefonia e internet, entre outros serviços confeccionados em braile ou letras ampliadas. Aprovado em primeiro turno, em cumprimento ao disposto do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, por semelhança de objeto, foi anexada a proposição para análise em primeiro turno pelas comissões. O Projeto de Lei nº 927, de 2023, autoria do deputado Charles Santos. A conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.132, 2018, no segundo turno, na forma de substitutivo nº 1 ao vencimento no primeiro turno. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de Lei nº 421, 2019, em segundo turno, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que instituiu o uso da bengala branca e vermelha. como meio adequado para identificar pessoas com surdo-cegueira no Estado e da outras providências. Indago ao relator, o deputado Denis Cândido, se está em condições de emitir o parecer. Estou sim, Sr. Presidente. Em discussão, o parecer. Aparecer para segundo turno do Projeto de Lei nº 421, 2019, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, Projeto 421, 2019, instituiu o uso de bengala branca e vermelha como meio adequado para identificar pessoas com surdo-cegueira no Estado e das outras providências. Aprovado em primeiro turno da forma substitutiva nº 2, vem agora a proposição dessa comissão para receber o parecer para segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado ao artigo 102 do Regimento Interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189 do Regimento Interno, segue anexo à redação do vencido para que faça parte desse parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 421, 2019, no segundo turno da forma do vencimento do primeiro turno. Beleza. Em votação, inserce a discussão. Em votação ou parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado ou parecer. Projeto de Lei nº 4001, 2022, em segundo turno, de autoria do deputado Ulisses Gomes, que dispõe sobre o prazo de validade de laudo e perícia médica, que atestam o transtorno do espectro autista TEA no âmbito do Estado. Então, eu, como relator do projeto, passo a ler o meu relatório. De autoria do deputado Ulisses Gomes, Projeto de Lei nº 4001, 2022, dispõe sobre o prazo de validade de laudo e perícia médica que atestam o transtorno do espectro autista TEA no âmbito do Estado. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do 10º do Regimento Interno. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 189 do Regimento Interno, segue anexa a redação do vencido, que é a parte deste parecer. Fundamentação. A proposição em análise visa alterar a lei nº 23.676, de 9 de setembro de 2020, que dispõe sobre o prazo de validade de laudo médico pericial que atesta o transtorno do espectro autista para estender aos pais ou responsáveis de pessoas com TEA e determinação legal da validade por tempo indeterminado dos laudos que comprovem a condição do autismo de seus filhos. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a proposta em primeiro turno, entendeu que a matéria não contém vícios de constitucionalidade, já que também a atribuição estadual e proteção e integração social das pessoas com deficiência, apresentou, no entanto, o substituto nº 1, a fim de aprimorar o texto da proposição e adequá-la à técnica legislativa. Em nossa análise do primeiro turno, consideramos pertinente que o laudo que ateste a condição da pessoa com TEA nas hipóteses de requisição de benefícios por parte dos responsáveis por pessoas autistas tenha prazo de validade indeterminado, uma vez o TEA é uma condição permanente. Consideramos, portanto, a proposição oportuna e concordamos com o substitutivo na primeira comissão nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Na sequência, a Comissão de Administração Pública concordou com as comissões que a precederam avaliando a proposta como oportuna e conveniente, uma vez que a extensão aos pais de pessoas com TEA da determinação legal de validade por tempo indeterminado dos laudos que comprovam o diagnóstico de seus filhos favorece a eficiência do serviço público. Na oportunidade de reavaliação da matéria, no segundo turno de tramitação, permanecemos favoráveis à sua aprovação. No entanto, constatamos a necessidade de realizar uma alteração na proposta, de modo a adequar à lei nº 23.676, de 2020, à alusão do laudo, que atesta o TEA. No âmbito do Estado, as atividades relacionadas à perícia médica são de competência da Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAC, conforme o inciso 4º do artigo 39 da Lei nº 24.313, de 2023, estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e das outras providências. O laudo de que trata a Lei nº 23.676, de 2020, porém, é aquele que atesta o diagnóstico de TEA, podendo ser emitido por médico da rede de saúde pública ou privada. Assim, para proceder à alteração que consideramos necessária, apresentamos o substitutivo nº 1 ao vencido no primeiro turno. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.001, de 2022, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido no primeiro turno. substitutivo nº 1, a lei que altera a Lei nº 23.676, de 9 de julho de 2020, que dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico pericial que atesta a TEA para os fins que especificam. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O caputo do artigo 1º da Lei nº 23.676, de 9 de julho de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação e fica acrescentado ao mesmo artigo o parágrafo a seguir. Artigo 1º. O laudo médico que atesta transtorno de espectro autista TEA para os fins de obtenção de benefícios previstos na legislação do Estado destinados à pessoa com TEA ou a seus pais ou responsáveis, passa a ter validade por prazo indeterminado. Parágrafo 4º. Para fins do disposto do artigo 1º da Lei nº 9.401, de 18 de dezembro de 1986, em caso de pais de pessoas com TEA ou de seu responsável legal, o laudo médico a que se refere o caputo substituirá o atestado previsto no parágrafo 1º do artigo 1º da referida lei. Artigo 2º. A emenda da Lei nº 23.676, de 2020, passa a ser dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico e atesta transtorno de espectro autista para os fins que especificam. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Comissões, 21 de novembro de 2023. Em discussão, aparecer. Incerre-se a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, aparecer. Registro a presença dos alunos das primeiras e segundas séries do ensino médio, turma de direitos humanos, no Colégio Dona Clara, de Belo Horizonte. Muito obrigado pela presença de vocês. Projeto de lei 1022-2023, em primeiro turno, de autoria da deputada Nayara Rocha, que institui o Programa Estadual de Atendimento ao Deficiente Visual no âmbito do Estado. Indalgo ao relator, deputado Denis Cândido, se está em condições de emitir seu parecer. Estou sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Denis. Relatório do parecer em primeiro turno, progrede-lei 1022-2023. De autoria da deputada Nayara Rocha, projeto 1022-2023, visa instituir o Programa Estadual de Atendimento ao Deficiente Visual no âmbito do Estado. O projeto foi distribuído pelas comissões, Constituição e Justiça. Compete agora a esta comissão emitir e parecer quanto ao mérito da proposição e cumprimento do disposto do artigo 188, combinado ao artigo 102 do Regimento Interno. Eu concluo diante do exposto que opinamos pela aprovação do projeto de lei 1022-2023, no primeiro turno, da forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2, altera o artigo 2º da Lei 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos de pessoa com deficiência e cria o Conselho Central de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Segue a leitura do parecer, Sr. Presidente. Em votação, em discussão, parecer. Incerce a discussão, em votação, parecer. Os deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.869, 2021, em turno único, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que declara de utilidade pública Associação Filantrópica Gabriel da Silva Carneiro, Centro de Ecoterapia e de Equitação de Guaxpé. Como relator da matéria, opino pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Incerce a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Enes Cândido? Sim. Como vota o deputado Grego? Sim. Eu também voto sim. Então, aprovado o projeto. Sobre o parecer, sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei nº 1.339, 2023, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que declara de utilidade pública Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Lontra, com sede no referido município. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer da redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e a votação de proposição da comissão. Indago aos deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo questionamento dos deputados, então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.